O Dia das Bruxas é mundialmente conhecido e celebrado principalmente nos Estados Unidos, onde é chamado de Halloween. Aqui no Brasil, no dia 31 de outubro, é bem comum você encontrar gente comemorando por aí, seja na escola, no trabalho ou em festas. Mas você sabia que desde 2003 também se celebra nessa mesma data o Dia do Saci? É o fruto de um projeto de lei que busca contrapor o Dia das Bruxas, resgatando figuras do folclore brasileiro, como o Saci, o Curupira, a Mula Sem Cabeça e o Boitatá. A lenda do Saci Pererê, que perdeu sua perna lutando capoeira, tem origens indígena, africana e portuguesa. O mito ficou conhecido nas grandes cidades do país e internacionalmente graças aos livros de Monteiro Lobato, com destaque para o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que teve sua adaptação para a TV e tornou as histórias do Saci conhecidas em todos os cantos do Brasil, como na cidade de Botucatu, no interior do estado de São Paulo, que é conhecida como a capital nacional do Saci. A figura do personagem está espalhada por toda a cidade, onde também se encontra a sede da Associação Nacional dos Criadores de Saci. O Saci é retratado como um menino travesso, fato que pode ser associado às travessuras de Halloween. Mesmo assim, muitos brasileiros preferem as tradições estrangeiras para celebrar o Dia das Bruxas. O projeto de lei diz que a cultura popular é um elemento essencial à identidade de um povo. O Saci é reconhecido como uma força da resistência cultural à invasão dos X-Men, dos Pokémons, os Halloween e os Jogos de Guerra. A escolha do dia 31 de outubro é, assim, estratégica, proposital e simbólica. Feliz Dia do Saci pra vocês, um abraço e até a próxima!